Todo crente bem alimentado por Jesus sabe desfrutar da vida, não precisa ficar com medo de coisas, ah, vão falar de mim, sobre isso, sobre aquilo, não, ele é bem resolvido e ele faz aquilo que Deus ordena que ele faça, e quando ele faz aquilo que Deus ordena que ele faça, ele é vivo e ele tem sabedoria para desfrutar da vida. Todo crente bem alimentado por Jesus é bem resolvido, todo crente bem alimentado por Jesus é bonito por dentro e por fora, amém? Todo crente bem alimentado por Jesus é parceiro, é amigo da igreja, ou seja, na igreja não há lugar para consumista. Rápido esse consumista fica chateado com alguma coisa, ele reclama de alguma coisa, ele murmura sobre alguma coisa, ele chateia os outros, ele dá trabalho para a gente. Rápido esse consumista no Brasil